O Segundo Livro de Samuel Capítulo 6 Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel num total de 30 mil homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a Arca num carro de bois, novo, e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a Arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam árvores, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertenciam a Anacom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito. E o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da Arca. Davi ficou furioso, porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse... E agora, como é que poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim, Davi resolveu não levar a Arca para sua cidade, de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gade. A Arca da Aliança ficou ali três meses. E o Senhor abençoou Obed e a sua família. O rei Davi soube que, por causa da Arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed e tudo o que ele tinha. Então tirou a Arca da casa de Obed-edom e, com uma grande festa, a levou para Jerusalém. Depois que os homens que carregavam a Arca deram seis passos, Davi ofereceu a Deus, em sacrifício, um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo e louvor a Deus, o Senhor. E assim, ele e todos os israelitas levaram a Arca da Aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trompetas. Quando a Arca estava entrando na cidade, Mical, filho de Saúl, olhou pela janela. Viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a Arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa, a fim de estar com sua família. E Mical, filha de Saúl, saiu para encontrá-lo. Ela disse... Que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem-vergonha mostrando corpo para as empregadas dos seus funcionários. Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele. E me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor. E me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saúl, nunca teve filhos.